Música de introdução Música de caça pelos né E de repente cai no Outro lugar né E a Mai ficou lá dando bobeira Aí rolou um flashback Rolou muita coisa, veja o outro vídeo Se não viram ainda E vamos continuar aqui Beleza, só agora que eu vi que tem Outro lado aqui né Nossa velho Próxima parte eu vou Tá, vamos continuar aqui Shift Era o Shift que eu corri Ah, não importa Vamos, opa Tá aqui Cadê o Masp Que estranho, ele deveria estar em algum lugar por aqui Eu percebi que Opa, tem um carinho que foi pra lá Depois de muito tempo Que eu percebi que Essa parte aqui é uma escada Ah, a porta abriu Beleza, então vamos entrar Tem alguém? Pai? É Quem é o maluco? Estou surpreso, como chegou tão longe? Desculpa, eu invadi Eu estava procurando pelo meu pai Você mora nessa mansão? Bem, eu posso ficar aqui Acho Meu nome é Kamikura Kamikura, nossa Que nome Kamikura Você é a Maio Mishino Quer dizer, foi a pergunta Você é a Maio Mishino? Muita bravoa da sua parte Tentei encontrar o seu pai Como sabe o meu nome? Escutei seu pai murmurando Ah, você viu meu pai? Sim, felizmente seu pai Caiu em uma armadilha Mas que azar Essa mansão tem várias armadilhas Dentias, sabe? Ah não, ele está bem Estava cuidando dele agora Ele está descansando Não se preocupe Não é nada grave Logo deve acordar Ainda bem Senhor Kamimura Obrigado por ajudar meu pai Sem problemas Tecnicamente falando A maior parte disso Tudo que aconteceu É culpa minha Hã? Hum, não confio nele Ah, seu Kamimura Né? Vai perguntar Hum, você é Kamimura? Tem alguma coisa na minha cara? Tá vendo? A imagem dela Senhor Kamimura Ah, Kamikura Não consigo Senhor Nidamai O Mishin Te levaria até seu pai Fale o que eu posso Enquanto a isso Então Não, eles já estão aqui Escute Duas pessoas vão entrar aqui agora Não faço nenhum barulho Enquanto eles estiverem aqui Nem respire Talvez eles percebam Percebam Que? Shhh Estão vindo Kamikura Como as coisas vão vindo? Oh, estão ótimas Ótimas? Certeza? Sabe, eu olhei para essa sala Algo me disse Que nada está ótimo Por que a filha da marionetista Não está aqui? E por que? Qual motivo capturou o pai dela? Pensei que a sua tarefa fosse matá-lo Que? Disse alguma coisa? Desculpa, estou com uma tosse terrível Ultimamente Certo, deixa isso para lá Chum Não está com você? Ele está fazendo as coisas dele Sério? Estreio em você Se não estarem juntos De qualquer maneira Capture a garota logo E não esqueça de lidar com o pai Certo, entendido Shhh Desse jeito Não vamos conseguir levá-la Para o QG Até amanhã Bem, consegui enganá-la Mas não tem Não temos tempo Temos muito tempo Senhor Kamimuro O que foi aquilo? Era como se ela não conseguisse Me ver de jeito nenhum Correto Ela não conseguia Hã? Tem o poder de fazer as pessoas Verem ilusões Se é aqui Você é aqui Poder de criar ilusões? Não se espreenda Não é nada comparado Com o poder de sua mãe Você conhece minha mãe? Sim Mas isso não é uma boa hora Para flashbacks Vou tirar o teu ponto Você e seu pai Embora tecnicamente seja Só você e seu pai Apenas tem se enrolado nisso Estou sendo alvo? Mas por quê? Porque eles acreditam Que você herdou a sua mãe Habilidades? Hum, senhor Kamikura Não entendo nada O que tu está dizendo? Que nós estamos aqui Foi apenas uma coincidência Não Sua chegada aqui Não foi uma coincidência Foi tudo planejado Planejado? Desculpe Mas não temos tempo Para todos os detalhes Vou te dizer Onde está seu pai Então vocês podem sair Dessa mansão Está numa sala secreta Do segundo Andado aqui Tem uma passagem secreta No fim Que deve te levar Até seu pai E cuidar E cuidar Para não encontrar Nenhum daqueles caras Eles? Tem mais pessoas Além daquela moça Que estava aqui? É Miriam tem um parceiro Que vai para qualquer Canto Deve explicar os poderes deles Minha mulher que estava aqui Tem um poder de Psicocinese Psicocinese? Ela consegue mover as coisas Com sua mente Mas é limitada Para objetos leves Se encontrar ela Cuidado com qualquer coisa Que ela possa jogar em você E o outro Talvez seja o mais perigoso Por enquanto Ele tem o poder De se esconder Oh não Miriam e Shun Estavam juntos Eu escutei Tá velho Sério que você esqueceu disso? Shun Por quanto tempo você esteve aqui? Desde o começo Foi dia para observar Filho da Melionetisa Então é o meu trabalho Sabe? Vim seguindo essa garota Desde que ela colocou Os pés aqui Mas eu não sabia Por que será? Ah sim A Miriam pedir para não Te contar vacilão Ei Miriam Saca só Então era isso Espere Miriam Escute Mas o Mishin Não tem os poderes Da Melionetista Então vamos apenas Deixá-lo ok? Sem problemas Podemos fazer os poderes Dela despertarem Com tortura Se for necessário Pare Você não tem direito De fazer isso com a gente Não Tá tenso E nos sequestrar E nos forçar A usar nossos poderes Sim certo? O que você está dizendo? De fato Acredito que a culpa Disse tudo foi sua Kamikura Se você não tivesse deixado A Melionetista Escapar de 18 anos Atrás Nada disso estaria acontecendo Por que Por que surpresa? Sei tudo o que você fez De 18 anos Atrás Você é a má A Melionetista Não? Então por que A deixou escapar? Você poderia Tê-la para sempre Ai Essa missão Era perfeita Para acabar com Aquele erro Que você cometeu Mas infelizmente Você desperdiçou Vê mais Que Sr. Kamikura Ai Ele jogou no buraco Nossa Ah Ah Sr. Kamikura Bem então Vamos indo Chum Pega a garota Pode deixar Ah Sai daí Não Não se preocupe Não vamos fazer nada grave Talvez Para aí Mais um passo E você já era Masp Maio Você está me chocada? Escutei um barulho de tiro Estou bem Mas eu quero Kamikura Kamikura? Quem é esse doido? Minion Olha É um daqueles bonecos vivos Foi isso que o planetismo fez nos últimos momentos? É fantástico Nossos poderes não são nada comparados com os delas Temos que ter isso de qualquer maneira O que está acontecendo? Eles podem ver o Masp também? Esquecem isso Apenas corra Foi mal Mas não posso deixar vocês fazerem isso Ei Mir Esse uso está atrapalhando demais Sim Posso eu destruir essa coisa? Claro Eu mesmo quero destruir esse troço Ai 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 Não pode ser Masp Depois que seus poderes despertarem Você pode fazer vários desses Sabe? Agora vem com a gente Não Masp O que demora? Anda logo Espera Pai Ah Quase me esqueci Eu porque vim até mim Isso deixa as coisas mais fáceis Pai Corre Ai Vé Matou o pai dela Pai Pai Nossa Não faria muito progresso com isso Foi mal Mas Vou fazer você dormir um pouco Certo então Como planejado Para a aldeia Icaruji Tem certeza Jun Não me sinto muito confortável com isso É o caminho mais rápido A assistência dele é indispensável para o plano Ah tá Não quero nem ver a cara dele Mas pelo visto Não temos escolha Se é isso É para acabar com tudo Temos que lidar com isso Mas o que te deixa tão seguro Que essa garota tem os poderes da marionetista Não precisamos de uma garota sem poderes E ela já sabe de muita coisa Provavelmente terá que ser descartada Já imaginava Mas resta para ter os poderes Caso eu não queira morrer Nossa vai que tenso Foi mais da metade do vídeo Que eu costumo colocar Mais flashback Cheguei Bem-vindo de volta Na Mickey Já ia fazer besteira aqui Ah Tentei fazer algo Ao menos dá para comer Comidas aparentemente deliciosas Tá Um abajur Hum O que é esse caderno? Ah isso Estive escrevendo nisso Caso eu passasse algo na minha cabeça Achei que ia ajudar E ia recuperar minhas memórias Entendo Que ótima ideia Hum Essa imagem É meio nojenta Não é? Por favor Apenas esqueça que você viu esse caderno Ok Um alarme de Akari Akari Tenho que me desculpar depois Sem a senhora Akari Brigaram por minha causa Não é? O que você quer dizer com isso? A senhora Akari Veio aqui Me contar o que aconteceu Sério? E ela disse o que? Hum Acho que Ela disse que não mais Mais quer te ver Não quer mais falar Nem encontrar na rua Não chamá-la na próxima década E Não Isso já é o suficiente Não O peruço que parece um coelho derretido Agora a roupa está cheia Tá Nenhum poelho nas pretilhas Será que a Mickey as limpou? Nenhum poelho Tá Mesma coisa Nada pra você por aqui Tá Estou começando a ficar com medo De recuperar minhas memórias Mas olha aquele olhar Olho que não pode me encarar Olho? Que olho? Opa Abajur Mickey, posso pegar e te emprestar um pouco? Claro, sem nenhum problema Obrigado É só interagir com Com o Cadê Professor Murata Gostaria de lhe pedir algo Ó Ajuda com a leitura? Não Não é sobre curso Poderia dar uma olhada nesse caderno? Ó Achei que eu sempre poderia saber algo sobre isso Sim, essa figura me parece bem familiar Mesmo? Sim, esse é o anel dos olhos É usado como símbolo por uma religião chamada Olho da Verdade Olho da Verdade? O Olho da Verdade é uma religião relativamente nova que surgiu uma década atrás Talvez você não saiba, mas teve um tipo de explosão Espe Já tentou entortar os colheres ou algo do tipo Era até popular na época De qualquer maneira, o Olho da Verdade veio como um produto nessa época Então, basicamente O Olho da Verdade era uma religião sobre Espes Espes, Espes é o que que é? É psíquico? Alguma coisa assim Só pode ser, né? Exatamente, o Olho da Verdade está comprometido a pesquisar sobre Espes para deixar o mundo melhor Pesquisar sobre Espes? Isso sim que eu chamo de Sombri Isso já é um pouco preconceituoso Preconceituoso, filho Embora seja verdade, os olhos Quer dizer, ouvir rumores Sombri sobre o Olho da Verdade Tipo As acusações de crianças com potencial de Espes Seriam sequestradas por todos os pais Todo o país, né? Quer dizer Dizem Eu mesmo acho isso um absurdo Aliás, essa pessoa que você desenhou É um conhecido seu? Sim, ela é Nesse caso, talvez Relógio Ó, já é esse horário? Preciso me preparar para a próxima palestra Desculpa me incomodar, professor Murata Vem enquanto quiser saber de algo Até mais Será que foi certo mostrar isso para ele? Apenas foco em escapar com a Mai Esse lugar é perigoso Eu sei, cara Armadilhas para todo canto, né? Não quis dizer isso Acho que essa mansão Não, não tenho tempo para isso Encontro a Mai e explico depois Dito efeito Certo, preciso achar um caminho para o outro lado Um pequeno buraco É, não dá para passar Livro sobre o cinto do olho da verdade Eu sabia, então Essa mansão Tá Deus e salve 3600 Que isso, velho Parece o mapa desse lugar A seta zoe é a minha localização, talvez Então, será que não tem nenhuma forma de ir para o outro lado? Tinha que ter uma porta aqui, né? Ó, que parede estranha Aham, é uma entrada secreta Deixa eu te levar para o outro lado Será que a Masp Se encontrou com a Mai? Preciso encontrá-los Quer que eu volto aqui? Deixa eu ver se tem Tem uma coisa aqui Ah, velho Beleza Um caminho muito longo, velho Acho que não tem nada para procurar ali Acho que só depois O chifre não corre Então, eu quero dar uma travada, velho Ela vinha aqui Não, não pode ser Masp Depois que seus poderes despertarem Você poderia fazer vários desses, sabe? Agora vem com a gente Não, Masp Cadê a mole, Chuma? Anda logo Esperem Ah, está acontecendo tudo de novo Pai? Ah, quase me esqueci Obrigado por vir até mim Isso deixa as coisas mais fáceis Pai, corre Pai? Pai? Não! Ah, não é para fazer isso? Ah, então eu não entendi, velho Não é para seguir a história igual Mas eu vou tentar isso não Mas só que na próxima vez, né? Já deu uns 20 minutos aqui Ah, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Embora foi mais diálogo do que Resolver quebra-cabeça, né? Bom, se vocês gostaram, clique em gostei Se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais Pra quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Pra ver a continuação de Mishinaid Puppetir E de outros jogos Deixe seus comentários O que vocês acharam Me seguem nas redes sociais Ah, lembrando Sempre acionou o sininho, né? Beleza? Aqui embaixo, né? Aqui em cima, não Beleza? Então, fica com Deus, pessoal E abração Fui! Fui!